A imagem é impressionante. O padre participava da missa de encerramento do acampamento, por hoje não, quando uma mulher que furou o esquema de segurança entra no palco e empurra o padre pelas costas. Ele perdeu o equilíbrio e caiu do altar. A cena chocou os milhares de fiéis que acompanhavam a celebração. Apesar do susto, o padre Marcelo retornou ao palco pouco tempo depois e continuou a cerimônia. A mulher que foi presa pela polícia estava na missa com um grupo que veio do Rio de Janeiro. Eles alegaram que ela sofre de distúrbios mentais. Questão nova. Glória a Deus. Maria passou da frente, pisou na cabeça da serpente. Estou ótimo. PHM 2020. PHM 2020 vai ser o nosso lema. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Fiquem tranquilos. Tudo bem. Só umas dorzinhas. Isso aí é normal. Não quebrou nada. Amém.